Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão. No vídeo de hoje, a história e curiosidade da banda brasiliense Rumbora. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Rumbora foi uma banda formada em Brasília em 1997, com os gêneros de Punk Rock, Hardcore Punk, Heavy Metal, Rock Alternativo, Scar e Reggae. Em 1999, a banda lança seu primeiro álbum, intitulado 71, o número da sorte dos integrantes da banda. O primeiro single desse álbum foi a música Chapiraus. Já chegou fazendo barulho no Rock Alternativo Brasileiro. E seu videoclipe foi indicado na categoria de Melhor Videoclipe de Rock no VMB. Scar ou outro hit desse disco foi mais longe ainda, sendo indicado na categoria Escolha da Audiência, a mais importante da MTV. Nas rádios, a banda também teve sucesso. Scar ou ficou três meses em primeiro lugar na Rádio Brasil 2000, em São Paulo, sendo coroada como A Canção do Ano. A banda também foi indicada para o Prêmio de Banda Revelação no Prêmio Multishow de Música Brasileira. E teve cinco indicações para a premiação da revista Showbiz, incluindo o de Disco do Ano. O segundo álbum da banda foi O Exército Positivo e Operante. Foi lançado em novembro de 2000, com o single O Mapa da Mina. O Rumbora entrou na lista dos 25 mais executados do Brasil. Em 2001, foi novamente indicado para a Escolha da Audiência. E entrou em trilhas sonoras de programas de TV. E apresentou, segundo a Crítica Especializada, um dos melhores e mais agitados shows da Tenda Brasil no Rock in Rio 3. Na sequência, foram lançados os hits O Passo do Azul Wilson, Veste Uniforme, Versão Bem Humorada de Born To Be I Live, do cantor francês Patrick Hernandes e Mal do Mundo. Em 2002, acabou o contrato com a gravadora Trama, e Bacalhau deixou O Rumbora, sendo substituído por Fabrício. Ao final da tour, Bill e Fabrício se desligam da banda, que se transformou em um trilho, com a entrada de Leandro na bateria. Alf, Beto e Leandro aproveitam as mudanças para experimentar e principalmente renovar, criando um rock dançante moderno e singular. Entre maio e outubro de 2003, O Rumbora gravou de forma totalmente independente seu terceiro álbum, batizado de Trio Electric e lançado no início de 2004. O álbum foi apresentado com o single e videoclipe Freio de Mão, que novamente angariou críticas positivas, entrando nas mais pedidas das rádios rock e nos shows. A banda começou outro torneio por todo o Brasil, e na sequência recebeu de presente de um fã o clipe da música Mó Valor, uma das canções mais emblemáticas e requisitadas da banda. No final de 2005, em busca de novos horizontes, a banda interrompeu suas atividades, e seus integrantes seguiram em novos projetos. Alf desenvolveu projetos eletrônicos e trilhas, passou pelos Raimundo, montou o Super Galo e lançou o disco solo. Beto seguiu a carreira de web designer, e Leandro passou a trabalhar no departamento artístico da MTV. Em 2015, em um show solo no Festival Porão do Rock, Alf convidou os integrantes da primeira formação do Rumbora para tocar algumas músicas da banda. Em 2019, a banda se reúne novamente para fazer uma turnê em comemoração aos 20 anos do primeiro álbum. Os fundadores Beto e Alf, juntamente com Yuri Rio Branco, parceiro do projeto solo de Alf, desde 2013 na bateria, e Marcelo Volcarix, ex-mascavo roots e Super Galo na guitarra. O primeiro show dessa turnê aconteceu no dia 18 de abril, no Sesc 24 de maio, em São Paulo. É isso aí galera, essa foi a história e curiosidades da banda brasiliense Rumbora. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus.